Já mostrei para vocês que eu tenho caixas diferentes de madeiras. Antes eu tinha a maioria de buranas de cambão, buranas vermelhas. Mas agora eu tenho de outras madeiras. Daqui a pouco eu vou ter mais de um indiano, porque eu vou vendendo minhas abelhas, partes, e vou mudando caixas. Essa aqui é uma caixa de pequi, por exemplo, essa aqui é de emburana, só para dizer. Essa aqui é de imbaúba, só que essa aqui é de indiano. Essa aqui aconteceu um acidente. Eu estava aqui mexendo nas abelhas, as caixas caíram. E eu vou mostrar o que acontece quando cria-se, quando uma caixa cai. A abelha está se recuperando, está, mas eu vou mostrar para vocês, para vocês ficarem atentos. Um para não virar disto de cria verde. Outro para ter cuidado com a abelha. E aí eu vou relatar aqui alguns fatores que aconteceram. Vamos descer aqui a caixa para a gente olhar. Uma coisinha, as abelhas estão bem agitadas, porque minhas abelhas estão fortes. Olha, a cor deve ser porque foi verde. Na hora que o homem cortou, foi seu Luiz na Serra do Ararito e eu peguei. Então a abelha está forte, tem muito alimento, não é alimentada. Eu vou levantar aqui o acetato e só estou fazendo isso porque é de manhã. Também pode matar aqui. Olha aí, as crias de cima goraram. Chama gorou. Olha aí, elas ainda estão tirando, está esbrançado. As crias que estavam embaixo, como já estavam mais adultas, aí tem muito pó, etc. A abelha está resistindo, está. Mas destruiu as crias. Então, essas crias aí de cima, vocês observam, elas estão, olha aí a rainha. Está com a rainha, está bonita, etc. A rainha aí forte. Olha aí, ela vai. Está vendo? A rainha certamente, elas estão trazendo os disto de crias de baixo, lá da parte de baixo, já nasceram. Mas quando você mexe bruscamente com uma colônia, também pode fazer isso. Então aqui eu estou só para gravar para vocês, é um vídeo curto. Então, todo cuidado, que está manipulando a abelha. Eu vejo cada absurdo, o pessoal manipulando a abelha, botando rainha na mão, metendo a boca aqui nos potes de mel. Não, você quer dar o mel para alguém que está visitando, tira lá numa seringa estéreo. É isso que deve acontecer, porque você pode contaminar a colônia. Muita gente não sabe o que é isso. Você pode trazer. O bicho é resistente, mas o micro-organismo está no nosso corpo, não. O que está no corpo desse animal. E vice-versa. Tem que ter esse cuidado. Isso aí você pode provocar uma zoonose. Zoonose, o pessoal pensa que é só doença que passa de animais para humanos. Não. E humano também para animais. O processo inverso é a mesma coisa. Então, fica atento com isso. A abelha já está se recuperando. Tem rainha. Mas as crias, inclusive, ela tirou dois listos de crias que estavam encostadas no acetato aqui. A caixa caiu. Virou. Foi uma pancada alta de um metro de altura. E aí causou todo um dano. Mas aqui já está bem. Estou agradecendo a você que assistiu o vídeo. Passe o vídeo para frente. Informe aos seus amigos que mexer com abelha requer muito cuidado. O bicho, apesar de irresistente para a natureza, ir em cativeiro, ele é muito milindroso. E essa abelha é muito resistente. Ela quer mandar sair da catinha.